Gente, atenção, viu? Você que tem direito ao fundo de garantia, você que tem recurso do FGTS, sabia que você pode utilizar esse recurso agora para pagar prestações da casa quando estiverem em atraso? Vamos acompanhar a reportagem do Rodrigo Lucas. Adquirir a casa própria é um dos desejos mais presentes na vida de qualquer pessoa. Mas para conseguir realizar esse sonho, muitas vezes o comprador precisa contratar um financiamento para ajudar em sua aquisição. No Brasil, esse financiamento pode ser viabilizado pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, que a partir da próxima semana abre para que o recebedor que está em atraso possa usar o saldo do FGTS para quitar até 12 prestações. A medida foi aprovada pelo Conselho, publicada no Diário Oficial da União, e vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Para o trabalhador que está apertado com as contas e que precisa de um dinheirinho no final do mês, essa nova medida veio bem a calhar. Eu acho bom, porque aí a gente vai economizar o nosso dinheiro e vai usar um dinheiro que vai estar na conta. Quer dizer, um dinheirinho a mais que cai, que aí você já pode utilizar para outra coisa. Sim, com certeza. Vai ser bom. Tradicionalmente, o trabalhador com financiamento imobiliário pode usar o saldo nas contas do FGTS em seu nome para quitar totalmente ou reduzir o valor principal da dívida da casa própria. Se o trabalhador tiver nas contas do FGTS uma quantia correspondente a 12 meses de parcelas, pode usar esses recursos para reduzir em até 80% o valor das prestações por 12 meses seguidos. Atualmente, o FGTS pode ser usado em até duas situações para a casa própria, compra ou a construção e amortização de parcelas do financiamento imobiliário. Apesar do uso do fundo para reduzir o valor da prestação, o emprego nos recursos do FGTS para quitar as parcelas em atraso este ano é uma novidade. Para a dona Iva, a medida é uma boa ideia, porque somente assim as pessoas irão utilizar o dinheiro de uma forma correta e quitar os débitos existentes. Eu acho assim, que se você tem um dinheiro disponível e tem uma dívida, seria bom quitar a dívida. Eu acho que seria bom, porque quando a gente tem uma dívida e tem uma oportunidade de pagar, eu acho bom. Porque quando eu tenho alguma coisa para pagar, que eu consigo encontrar um dinheirinho para quitar, eu acho muito bom.